Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Defesa ucraniana em Dambás está se desmoronando. Rússia iniciará negociações somente com a derrota da Ucrânia na guerra. E Ucrânia realizou ataque em território russo sem consultar a Alemanha. Nesta quarta-feira, a mídia tcheca Fórum 24 relatou que o colapso das defesas das forças armadas da Ucrânia na região de Dambás está permitindo que a Rússia se aproxime da captura da cidade estratégica de Pokrovsk. O artigo observa que apesar dos avanços ucranianos em outras áreas, a linha de frente em Donetsk está se desmoronando, facilitando o avanço russo. O texto enfatiza que a perda de Pokrovsk representaria um grande sucesso estratégico para a ofensiva russa. Capturar a cidade permitiria que as forças russas avançassem com unidades mecanizadas para o norte, contornando os redutos ucranianos em Donetsk. O conselheiro do chefe da República Popular de Donetsk, Igor Kymakovsky, afirmou que os militares russos estão pouco mais de 10 quilômetros de Pokrovsk e que as forças armadas da Ucrânia não estão conseguindo organizar defesas eficazes na área e no máximo estão se refugiando em áreas florestais e utilizando instalações civis para formar suas defesas. Em maio de 2016, a Ucrânia nomeou a cidade de Krasnormysk para Pokrovsk como parte de sua política de descomunização, visando remover nomes associados ao período soviético. A cidade é importante centro industrial e cultural da região, conhecida por sua história de mineração e produção de carvão. A perda de Pokrovsk poderia ter um impacto significativo não apenas estratégico para a Ucrânia, mas também econômico e social. Agora sobre Rússia, só iniciar negociações com a derrota da Ucrânia na guerra. Nesta quarta-feira, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, declarou que Moscou não negociará com Kiev até que a Ucrânia seja completamente derrotada. Essa posição foi expressada logo após a incursão ucraniana na região de Kursk, localizada no oeste da Rússia. A conversa fiada de intermediários que ninguém havia nomeado sobre a maravilhosa paz acabou. Todos entendem tudo agora, mesmo que não digam em voz alta. Não haverá mais negociações até a derrota completa do inimigo. No contexto dessa ofensiva, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunciou que as forças ucranianas conquistaram mais de 1.250 km² de território russo e assumiram o controle de 92 assentamentos na região de Kursk. Em resposta, o Ministério da Defesa Russo afirmou na terça-feira que conseguiu frustrar tentativas ucranianas de atacar quatro assentamentos em Kursk, resultando na perda de 350 soldados ucranianos e 25 blindados na região. O ministro da Defesa Russo, Andriy Byolussov, anunciou que a Rússia formou três novos grupos de tropas nas regiões fronteiriças de Belgorod, Bryansk e Kursk, em resposta à ofensiva ucraniana. Esses grupos são encarregados de defender o território russo e seus moradores contra ataques de drones e outras ameaças. Segundo Byolussov, os governadores dessas regiões estabeleceram contato direto com os comandantes militares locais e com líderes do Ministério da Defesa Russo para coordenar a defesa. Além disso, a Rússia criou uma equipe de trabalho especial para coletar, analisar e encaminhar informações de várias regiões e supervisionar a resolução de questões relacionadas à segurança. Agora sobre a Ucrânia realizar ataque em território russo sem consultar a Alemanha. Nesta quarta, o chanceler alemão Olaf Scholz declarou que a Ucrânia não consultou a Alemanha antes da incursão em território russo ocorrido em 6 de agosto. Scholz expressou a expectativa de que a operação militar seja limitada tanto em tempo quanto em área. Em coletiva de imprensa após reuniões em X-Sinal com a presidente da Moldávia, Maia Sandu, Scholz afirmou que Berlim está monitorando de perto os desdobramentos da invasão. Líderes ucranianos utilizaram o ataque como uma demonstração da capacidade de sua força militar para realizar operações ofensivas eficazes e surpreendentes. A Rússia prometeu repelir a incursão, que foi projetada pela Ucrânia na região de Kursk de forma altamente secreta, segundo Scholz, que atribuiu a falta de consulta a uma situação complicada. Scholz também comentou que a Alemanha permanece como um dos principais apoiadores da Ucrânia na Europa, apesar das especulações sobre um possível enfraquecimento do apoio alemão devido a questões domésticas. A delicada coalizão de três partidos liderada por Scholz, que enfrentou desafios na definição do orçamento, planeja reduzir o auxílio à Ucrânia pela metade no próximo ano. No entanto, acredita-se que essa redução será compensada pelo empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia, acordado pelo G7. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! E vida longa ao Giro Militar! Obrigado.